Todo segurado que tem um acidente, por exemplo, que deixou incapacitado para exercer suas funções, o INSS é obrigado, por lei, a conceder esse benefício, um benefício que vai garantir a sustentabilidade desse trabalhador, desse segurado, em período que ele precisar ficar afastado, se tratando, ele continuar aí pagando as suas contas, sustentando a sua família. Nós sabemos que isso tudo é garantido na lei, mas muitas vezes dá muita dor de cabeça para nós conseguirmos fazer com que a lei seja cumprida, principalmente quando ela é a favor, no caso aí do mais fraco, que seria a classe trabalhadora, o segurado que paga o imposto. Quando é ao contrário, por exemplo, se você ficar devendo alguma coisa para governo, você pode ter certeza que a cobrança é muito rápida, vem penhora de bens, vem ameaça de cancelamento de CPF, todo esse tipo de coisa. Mas nós já estamos acostumados, é aquilo, o brasileiro não é amador, o brasileiro tem que ter jogo de cintura para tudo aqui nesse país. Então, pessoal, e dentro do INSS existem alguns tipos de benefícios que são de incapacidade, por exemplo, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, são o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que têm deficiência, mas isso tudo tem que ser comprovado através de perícia. E como é que se comprova? Além da análise de um perito, que é um médico, é necessário também toda uma documentação, é necessário elementos para comprovar que está acontecendo sim, uma incapacidade, por exemplo, temporária, e esse segurado precisa de um auxílio doença. Você deve ter toda a documentação sempre atualizada. Quanto mais atual for os documentos, mais fácil, por exemplo, para o perito identificar. O laudo deve conter o seu nome, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o SID da doença é muito importante. Se você puder, peça para o médico que está fazendo o laudo, se é uma incapacidade temporária, para ele colocar um tempo, fazer uma previsão de quanto tempo você vai levar para se recuperar dessa lesão, desse problema que está impedindo você de desempenhar as suas atividades. Caso seja uma lesão total e permanente, também para colocar lá nesse laudo, que a sua lesão é irrecuperável, é total e permanente, sugerindo aposentadoria por invalidez. Agora, e o benefício de auxílio-acidente? Como é que funciona? Tem muita gente que tem dúvida. Tem gente que acha que o INSS paga indenização. O nome do benefício confunde demais, porque o auxílio-acidente é considerado um benefício indenizatório. Mas veja bem, o INSS não paga indenização. Então, como é que funciona tudo isso? Bom, os códigos utilizados no INSS para o auxílio-acidente é o B94, que é o auxílio-acidente do trabalho, e o B36, que é para um auxílio-acidente de qualquer natureza. Esse benefício, por ser indenizatório, ele não substitui a remuneração do segurado. Ele serve como acréscimo de rendimentos, ou seja, o segurado pode continuar a trabalhar e acumular o rendimento. Essa é uma grande diferença, porque você, estando de auxílio-doença, no caso, você não pode trabalhar, você vai ficar contando somente com o benefício do INSS. O aposentado por invalidez, ele também não pode ter nenhum outro tipo de, por exemplo, de rendimentos. Ele não pode estar aposentado por invalidez e trabalhando e caindo contribuições no INSS. Se ele já recebe por uma incapacidade total e permanente, não tem como justificar. Daria até problema aí, no caso, de responder até por uma fraude. Então, esses são os dois tipos. Lembrando, o B94 é aquele que o acidente ocorreu dentro da empresa ou uma doença ocupacional que esteja relacionada à sua atividade de trabalho. Tudo isso também precisa ser comprovado através de perícia. No caso de quem está recebendo o auxílio-doença, que teve uma lesão temporária, passa por pelo perito, pega um tempo de afastamento, é necessário pedir uma prorrogação por não ter se recuperado, faz tratamentos, tenta, de todas as maneiras, recuperar 100% da habilidade que tinha e não consegue. O que acontece nesses casos? Quando o perito constata isso, o perito pode fazer duas coisas com você. Ou ele encaminhar, por exemplo, para a reabilitação profissional, que acontece demais, pessoal. O perito parece que sacaneia, né? Ele sabe que a lesão que esse segurado está, ela não é uma lesão permanente, ela não é uma lesão total. Esse segurado, ele pode até continuar trabalhando na função que ele desempenha, só que ele perdeu, ele teve uma redução da sua capacidade. Mas o perito, ele não admite isso. Parece que, por raiva, por birra, empurra, por exemplo, esse segurado que está nessa condição para a reabilitação profissional. Uma coisa que, pelo menos, a gente pode considerar boa é que, enquanto esse segurado estiver na reabilitação profissional, esse pagamento, esse benefício, ele não pode ser cessado. Agora, dentro da reabilitação profissional, é aquilo. Você não pode recusar. O INSS vai te oferecer curso. Você pode até sugerir um curso, algo assim, mas não quer dizer que eles vão fazer. Se caso você precisar se deslocar de um município para outro, tiver gasto, por exemplo, necessitar de uma hórtese, de uma prótese, tudo isso é a custo do INSS. E nós sabemos que a reabilitação profissional também está completamente desestruturada. O INSS está precisando, pessoal, passar por uma reconstrução. Porque, em alguns setores, realmente, nós estamos aí com milhares, milhões de pedidos de benefício em análise. Foram criadas as SEABs, que é a Centrais de Análise de Benefício, por todo o país, para ajudar, para acelerar esses pedidos de benefício, essas análises. E não resolveu nada. A justiça, a cada dia que passa, também são milhões de processos acumulando, aguardando a decisão judicial. Quer dizer, a tendência é piorar. Primeiro, pela situação que o país está passando, as dificuldades. Muita gente acaba sofrendo um acidente, não é porque quer. Mas o emocional está meio abalado. Lembrando, uma incapacidade, ela não é só física, pessoal. Ela pode ser um problema mental também, um distúrbio mental. Então, isso está ocorrendo demais. É muita instabilidade, muita pressão. Tem pessoas que não suportam qualquer tipo de coisa. O abalo emocional é tão grande que essa pessoa não consegue mais fazer nada na vida. Então, fica muito difícil. Então, vocês viram que existem diferenças entre esses códigos, quais são, para o auxílio-acidente. Caso, na reabilitação profissional, esse segurado, ele também não consiga, por exemplo, fazer um outro curso, ou vai passar pela perícia, e é constatado que não tem condições, que ele não vai recuperar mesmo o 100% da sua capacidade. Mas ele tem ainda condições de continuar desempenhando a sua função. É concedido o auxílio-acidente. Nesse caso, cessa-se o pagamento do auxílio-doença e passa-se a pagar o valor do auxílio-acidente. Agora, qual é o valor desse auxílio-acidente? Ele é 50% do valor do benefício que você estava recebendo de auxílio-doença. Por exemplo, você recebia R$ 1.200, um salário mínimo, e era auxílio-doença. Cessou esse auxílio-doença e você vai receber o auxílio-acidente. Você passa a receber R$ 600,00 mensais. É a metade do valor do benefício que você está recebendo, está no caso aí do auxílio-doença. Você conta com a metade e você pode retornar ao seu trabalho. Lembrando, se o acidente foi dentro de uma empresa, você vai continuar trabalhando e recebendo o auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente, ele só cessava quando esse segurado se aposentasse, ou quando falecesse. Houve uma mudança aí há um tempo atrás, uma medida provisória, que aconteceu algumas mudanças no INSS, que esse auxílio-acidente também está sendo chamado para participar de perícias de revisão, para o perito constatar se ainda existe essa incapacidade, essa perda, que esse segurado teve, se ela ainda existe, para concretizar que ele tem direito ainda a receber esse benefício. Então, existe alguns casos aí que o auxílio-acidente também está sendo cessado. Mas, caso você tiver algum problema com relação a isso, você pode procurar a justiça. Para você solicitar, por exemplo, no INSS, o auxílio-acidente B94, você precisa preencher alguns requisitos. Aqui é a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, ter redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e comprovar essa redução da capacidade através da documentação, que nós falamos que é muito importante. Agora, quem sofre esse tipo de acidente, ele tem estabilidade? Depois de um ano, a empresa pode te dispensar. Você não tem estabilidade até se aposentar. Caso a empresa te mande embora depois de um ano, você passou a receber o auxílio-acidente e a empresa te mandou embora, você vai continuar recebendo o benefício de auxílio-acidente normalmente. Agora, caso também, esse acidente ou essa doença, você consiga comprovar que ela foi devido ao seu desempenho, a função que você exercia. Por exemplo, você trabalha com produto químico, você trabalha com radiação, você pode ter sido contaminado por radiação. Acontece, pessoal. Você pode ter trabalhando com produto químico e afetou seus pulmões, afetou um monte de coisa em você. Se você comprovar que o seu problema está relacionado, ou a sua doença relacionada à sua função habitual, você consegue uma indenização. É claro que você vai ter que abrir um processo. A empresa vai vir com toda a força, que todas as empresas possuem um departamento jurídico, elas vão vir com força para dizer que não, que você que causou esse tipo de problema, que você já tinha esse problema antes de entrar na empresa, é bom fazer de tudo. Mexer até com a tua honra, vamos dizer que você é mentiroso, para não te pagar a indenização. Mas se você tem toda a documentação e você passar por uma perícia e for constatado, você pode sim receber um bom dinheiro. Nos casos, por exemplo, que se perde um membro, um braço, uma perna, a visão, esses problemas, você pode inclusive ser aposentado por invalidez. Lembrando que o auxílio-acidente não acumula com aposentadoria por invalidez. Se você, por exemplo, sofreu um problema, está recebendo o auxílio-acidente ou estava recebendo e não tem jeito, teve um agravamento na lesão, na doença, e você vai precisar ser aposentado, a partir do momento que você tiver a decisão de aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente cessa. Não dá para receber os dois. O auxílio-doença, você pode receber, por exemplo, com o auxílio-acidente, desde que os dois não tenham o mesmo motivo. Por exemplo, não foi o mesmo acidente. Você saiu, por exemplo, sofreu um acidente, está de auxílio-doença. Acontece alguma coisa relacionada ao mesmo acidente e você recebeu o auxílio-acidente junto com o auxílio-doença. Não. Esses dois benefícios, eles não se acumulam quando é da mesma origem. Agora, você pode, por exemplo, ter recebido o auxílio-doença devido a um tipo de acidente e algum tempo depois acontece um outro acidente que não está relacionado a esse primeiro. Aí sim, e ficou com a sequela parcial, aí você pode acumular e receber o auxílio-acidente relacionado à origem de outro tipo de lesão que não seja aquela primeira. Eu acredito que deu para entender aí como é que funciona. Lembrando sempre, pessoal, documentação é tudo. Para você comprovar, por exemplo, se o INSS negar para você todos os seus direitos, você vai procurar a justiça. Na justiça, você também vai ter que comprovar tudo isso através de perícia judicial. Um processo judicial é longo, a gente sabe, a gente sempre fala aqui, você vai ficar de 18 a 24 meses, dependendo de família, dependendo de amigos, ou você tem alguém dentro da sua casa que vai continuar pagando as suas contas e trazendo o sustento. Porque você não vai poder trabalhar. Enquanto tiver esse processo de incapacidade dentro da justiça, como eu falei, não tem lógica você pedir um benefício de incapacidade trabalhando. Quer dizer, você não está incapaz. E como nós falamos, o auxílio-acidente, ele está no artigo 86 da lei 8.213, barra 91, está no decreto também 3.048, barra 99. Eu espero que essa informação que nós trouxemos aqui agora tenha sido importante, tenha tirado dúvidas, porque está relacionada a muitas perguntas aqui no canal. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, se gostaram do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo e aproveitar já todos os conteúdos postados aqui no canal que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão lhe ajudar também. Caso você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser beneficiado. Colocamos conteúdos aqui diariamente e pode ser aquela informação que você está esperando para resolver aquele problema que já está dias, semanas, meses, te incomodando e ninguém te consegue ajudar dentro do INSS ou em qualquer lugar e nós aqui no canal vamos mostrar o caminho para você, os melhores caminhos que você deve seguir. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, já passamos do meio da semana, ô semaninha difícil, eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, amor, saúde e que Deus nos dê força para seguirmos em frente acreditando que é possível sempre com a cabeça erguida, com dignidade e com muita fé. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.